Andar pelas praças de Nova Friburgo é quase um esporte radical. Duas opções de risco cercam aqueles que caminham por elas. Ou você pode ser atingido por galhos dos eucaliptos centenários da Praça de Atulio Vargas ou pelas centenas de pombos da Praça Dermival Barbosa Moreira. Esses daqui da Praça Dermival Barbosa Moreira são bem diferentes daqueles mensageiros que levavam as correspondências na Era Medieval. E para eles, a paz não é uma opção. Se você se aproximar, eles levantam o voo. Mas não pensem que é uma retirada, pois em segundos o ataque vem de cima. Se é que vocês me entendem. O que assusta mais aqui na Praça, um galho cair na cabeça do senhor ou os pombos? O galho. E o pombo acertar o senhor? O senhor não tem medo não? Não, o pombo não. Não? O pombo é nocivo. Mas as fezes dele tem doença. Ah, mas eu tenho medo mais do galho cair na minha cabeça que o pombo. Tem outra coisa, ele pega de montão com a gente, ela, uma pezinha, ele penetra nos cabelos movidos. Tem que ter cuidado. O senhor evita ficar debaixo das árvores que tem pombo? Evita, eu fico sempre fora. Eu fico debaixo, se não, quando eles estão. Brincadeiras à parte, a proliferação dos pombos é uma questão de saúde pública. A ave transmite uma doença que pode levar até a morte, conhecida como criptococose. A doença é transmitida por fungos que são encontrados nas fezes secas do animal. Nas praças, a situação é mais complicada, pois as pessoas ficam com pena e acabam alimentando as aves. Alimentados, os pombos dormem e fazem ninhos nas casas próximas às praças, aumentando os riscos para quem mora nessas regiões. Por isso, não alimente os pássaros. É uma questão de sobrevivência.